Música Hoje o prefeito de Manaus visitou as obras do novo sistema aviário da avenida Constantinonere. Segundo ele, a fiscalização é uma forma de dar celeridade aos trabalhos. Os prédios do entorno já começaram a ser demolidos. O prefeito chegou no local das obras por volta das 10h30 da manhã. Alguns prédios próximos já foram demolidos. Para a realização das obras, mais de 30 imóveis foram interditados total e parcial. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, está visitando hoje as obras aqui da avenida Constantinonere, bem esquina com a rua Pará. Segundo ele, diz que é para acelerar o andamento das obras, que é de duração de 15 meses e ele pretende que seja até 12 meses justamente para facilitar a vida não só dos comerciantes aqui da área, mas também de toda a população, de todos os motoristas que trafegam aqui durante todos os dias. O novo sistema aviário vai interligar os bairros Nossa Senhora das Graças na zona centro-sul ao São Jorge na zona oeste de Manaus. Eu quero um prazo menor para que a gente possa, o mais cedo possível, abrir isso aqui com esse verdadeiro anel viário funcionando em favor das pessoas que trafegam em ônibus, em carros, em caminhões. Intervenções no trânsito precisaram ser feitas. O prazo de entrega do novo sistema aviário é de um ano e três meses. E em 60 dias também começam as obras próximo ao Igarapé do 40 na Cachoeirinha, zona sul aqui da capital. Os trabalhos são para concluir o sistema aviário que liga a Manaus Moderna ao distrito. E olha só, mais de 900 famílias devem ser realocadas. Seu Francisco mora há um ano nesta área de risco no Igarapé do 40. Ele vai ser uma das 5 mil pessoas beneficiadas com as obras de melhorias no local. Sempre esperou por dias melhores, né? Já tinha vindo a Defesa Civil, uma pequena equipe do próximo a mim, mas graças a Deus, acredito que agora vai se realizar. 904 famílias que vivem aqui foram cadastradas pelo governo do estado e devem ser realocadas em até seis meses. Segundo o governador, obras como essa não beneficiam somente a comunidade, mas geram emprego para a população. E todas essas obras que eu estou mandando o edital para a licitação hoje, também dando ordem de serviço, vão gerar mais de mil empregos diretos e indiretos. A intervenção no trecho Silvius Maués vai concluir o sistema aviário do local e deve funcionar como uma alternativa de trânsito ligando a Manaus Moderna ao distrito industrial. As obras devem começar em 60 dias. Nós vamos executar a obra neste verão deste ano e mais o verão do ano que vem. Essa obra é uma obra que precisa de dois verões para concluir. Então a previsão de entrega é no final do ano que vem. Além dessa obra, pelo menos sete parques do Prosami devem ser recuperados ainda este semestre. E a Arsan, agência reguladora dos serviços públicos do Amazonas, foi denunciada na Câmara de Vereadores aqui de Manaus por suposta cobrança indevida de taxas em rodovias estaduais e federais do Estado. Hoje, qualquer lotação que passar por um ponto de fiscalização da Arsan está sujeita ao pagamento de uma taxa. As barreiras geralmente ficam em rodovias estaduais ou federais e são consideradas inconstitucionais por parlamentares da Câmara Municipal de Manaus. A Comissão de Transporte entende que essa cobrança é indevida quando esse transporte vai o trajeto dele dentro do município de Manaus. Não poderia ser cobrado porque ele não está sendo intermunicipal. A taxa é de aproximadamente R$ 45. O valor é cobrado principalmente a veículos que fazem o transporte de turistas no município de Manaus e também na região metropolitana. O vereador Elissandro Bessa, do Solidariedade, considera a ação ilegal e entrou com um pedido de inconstitucionalidade direta na Justiça do Amazonas. Na denúncia, o vereador alega que a cobrança não pode ser feita pela Arsan. Quem deve e pode fiscalizar isso é a polícia militar, no caso, e não tem autoridade para cobrar isso, e a polícia rodoviária federal, no caso, da BR-174. Bessa critica ainda o fato de qualquer veículo de fretamento ser obrigado a pagar a taxa toda vez que passa pela barreira. Nós fomos até a Arsan conversar com o diretor-presidente do órgão. Segundo ele, a entidade cumpre rigorosamente a lei e possui uma relação dos transportes que prestam serviços de fretamento. Ela não é inconstitucional, ela regula o transporte intermunicipal de passageiros que não se encontram dentro da cidade de Manaus. Ele acrescentou que a inexistência de diálogo pode gerar inconsistência no discurso. Nós estamos dialogando com os deputados, nós vamos fazer duas assembleias públicas na Assembleia do Estado, justamente para discutir a lei do transporte metropolitano. Assim como na Câmara, na Assembleia Legislativa, os parlamentares apresentaram uma moção de repúdio a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus. As assinaturas serão encaminhadas à Brasília por meio da bancada do Amazonas. A proposta da moção de repúdio foi da deputada Alessandra Campelo, do MDB. A declaração do ministro Paulo Guedes, ela se soma a várias declarações de pessoas da equipe do presidente da República que tem se pronunciado contra o nosso polo industrial. Isso demonstra uma total falta de conhecimento e preconceito. Preconceito porque acham que o Amazonas ou que a Amazônia não faz parte do Brasil. E desconhecimento porque eles não sabem o quanto rende, não só em preservação da floresta, questões ambientais, mas mesmo economicamente. Segundo os deputados, as declarações foram preconceituosas e demonstram falta de conhecimento sobre a realidade do polo industrial de Manaus. Acho que o Paulo Guedes foi infeliz com aquela declaração, deixou todos nós surpresos, não só os parlamentares, mas também a indústria que está aqui instalada gerando emprego. Os deputados também comentaram sobre um vídeo que circula nas redes sociais onde o próprio presidente Jair Bolsonaro anda em uma motocicleta. O veículo teria sido fabricado no polo de duas rodas do Distrito Industrial de Manaus. Quando eu vi esse vídeo eu reconheci a moto e a moto que o Bolsonaro estava usando é uma moto produzida aqui no nosso polo. Então é importante essa coincidência porque ele sabe que ao andar naquela moto foram empregos de amazonenses que construíram aquela moto para ele poder participar daquele momento político de descontração com a população ali no Guarujá nesse último final de semana. Para se redimir, o ministro Paulo Guedes agendou uma reunião com a bancada do Amazonas para esta quarta-feira em seu próprio gabinete em Brasília. E foi suspenso agora há pouco no Supremo Tribunal Federal em Brasília o julgamento do recurso que pode tirar a competitividade do polo de componentes das indústrias da Zona Franca de Manaus. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor da Zona Franca divergindo do relator, ministro Marco Aurélio e também do ministro Alexandre de Moraes que são contra. O julgamento define se haverá ou não imposto sobre produtos industrializados e impacta o futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados aqui na Zona Franca. A sessão no STF continua amanhã. No próximo bloco, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai investigar empresas que descartam resíduos em rios e igarapés de Manaus. É depois do intervalo.